Agora o último exercício da nossa jornada do primeiro dia de treino de abdominais, que é o abdominal remador ou remada completa, que é um dos meus favoritos pela intensidade do exercício. Ele é muito simples e fácil de fazer. Você vai deitar, estende os joelhos, deixa as mãos do lado do quadril e você tem que levantar o seu tronco e puxar os pés para perto do quadril. Desce e sobe. Lógico que você vai fazer em uma velocidade mais intensa, para a gente poder terminar o treino em alta intensidade. Alguns detalhes dele. Se na hora de subir você puxar o pé primeiro, você não consegue subir o seu tronco. Você sobe primeiro o tronco, na metade do caminho puxa os pés. Desce e sobe. O ideal é fazer com as mãos aqui do lado para você não utilizá-las para ajudar. Mas, no fim do exercício, como você estiver lá nas 30 repetições, pode usar os braços para ajudar na impulsão, para você conseguir realizar mais repetições. Esse exercício você pode passar das 20 repetições. Pode ir 30, 40, no máximo que você conseguir, porque é o último exercício e a ideia é chegar na falha em todos eles. Finalizamos aqui o treino de abdômen e vamos até o próximo.